Ó, a Secretaria Municipal de Saúde em Teoflotone vai realizar vacinação contra febre amarela em parte da população, né? O trabalho será em bairros próximos ao local onde dois macacos foram encontrados mortos no início do mês. O Fantone Perce e o Vitor Cui conversaram com o coordenador da Vigilância em Saúde, né? Tadeu Ramalho, e contam detalhes aí. É preocupação pra turma, né, Fantone? No começo nós estamos na coordenadoria da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde em Teoflotone porque está sendo preparada uma ação preventiva a possível caso de febre amarela, o caso de febre amarela em Teoflotone. Isso é um protocolo regular e eu vou conversar com o coordenador, Tadeu Ramalho. Tadeu, então essa é uma ação normal preventiva? É, o protocolo ele estabelece que quando aparece um primata, a região a gente tem que fazer uma busca ativa de casa em casa, conferir esses cartões de vacina para ver se as pessoas estão imunizadas e aquelas pessoas naquela região onde estão ocorrendo os óbitos do primata que porventura não tiverem sido vacinadas, a gente estaria vacinando. Inclusive a gente vai começar com essa ação naquela região, até porque foram dois macacos, um espaço de tempo muito curto, né, e nós não tivemos acesso ainda ao resultado que demora um pouco essa análise. Nós vamos começar no dia 3, agora na segunda-feira, uma ação justamente de busca ativa, casa em casa, naquele raio onde ocorreram essas mortes dos primatas. Os pais ali, o Tabajaras... Tabajaras, Altino Barbosa, Grão Pará, Jardim da Sema vão ter esse cuidado maior nesse momento para a gente, independente do resultado. O resultado, ele demora, mas a gente não espera o resultado, a gente começa com essa ação dentro do município na segunda-feira. Mas antes disso, se as pessoas quiserem procurar a unidade de saúde... Todas as pessoas devem estar vacinadas para a febre amarela, principalmente porque a nossa região tem essa doença, faz parte da nossa região a febre amarela. Então, nós temos que procurar os PSFs para estar vacinando. É uma vacina de rotina que sempre está presente, nós não temos baixos nessas vacinas, sempre estão disponíveis. Então, se você tem o seu cartão de vacina em casa agora, confira aí para a gente se tem lá. Normalmente, a gente registra como F.A ou F.A. Se tiver, é uma dose só que a gente toma durante a vida e a pessoa estaria imunizada. Se não tiver, procurar uma sala de vacina para estar vacinando. Obrigado, Tadeu Ramalho. Manico Medos, aí está a recomendação e o protocolo preventivo da Secretaria Municipal de Saúde com relação a essa questão de mortes de macacos, conhecido como soinho. Esses primatas são muito importantes para o sistema de proteção humano. E nós vamos trazer mais detalhes no MGRCOR a respeito disso. A respeito da questão da prevenção a esses casos e, principalmente, a explicação das possibilidades da morte desses animais aqui em Teoflotone. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Pesso para o Balanço Geral. E aí Obrigado.